Fala lindos e lindas, como vocês estão, eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar de ótimos jogos que muito provavelmente você não jogou. Vamos falar de jogos que são muito legais, porém que eles ficaram tanto esquecidos, ou simplesmente eles não tiveram uma grande divulgação porque são jogos indies, né? Dá pra gente colocar isso aqui em categoria de melhores indies, inclusive de 2022 também. Então a gente começa o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele seu like, se inscreve no nosso canal e vem comigo pro vídeo. Iniciando aqui com um Metroidvania chamado Soldiers. Este jogo ele chamou muito a atenção inicial porque eu achei uma pixel art muito bonitinha, muito bem feita. Mas não só de pixel art bonita é feita um jogo. O Soldiers é um Metroidvania onde nós somos levados por um outro mundo, por uma valquíria. Somos enviados ali para localizar o guardião deste local. O Soldier possui diversos inimigos, ambientes e formas de progressão diferentes. Você sempre pega habilidades que te dão acesso a áreas novas, né? Esse elemento forte de Metroidvania. Como também te ajudam no próprio combate com essas habilidades. Então é um jogo muito interessante, tem um bom nível de dificuldade. E faz isso de uma forma muito interessante e com uma boa dificuldade pro jogador. Um dos jogos que me pegou esse ano e eu viciei fortemente foi o Verizon. O Verizon tem uma mecânica estilo de combate que lembra a visão isométrica, top-down, né? Como jogos como Diablo, por exemplo, que é o líder desse gênero. Mas ele mescla tudo isso com sobrevivência e habilidades vampirescas ali. Conforme você vai progredindo no jogo, você desbloqueia novas habilidades, como se transformar em lobo, por exemplo. E além disso, você vai desbloqueando novas construções. Você constrói o seu próprio castelo vampírico aqui. E dependendo se você jogar ali online, você vai ter o castelo de outros vampiros no mesmo mapa que o seu. E você pode lutar contra eles, dependendo. Ou se for no modo ali que não tenha luta, você simplesmente vai progredir e ver outros castelos de vampiros ali. O jogo me pegou muito, eu gostei muito, eu fiquei vidrado por muito tempo jogando isso aqui. Então o Verizon pra mim foi um dos melhores títulos, uma das maiores surpresas desse ano. E pra quem curte essa temática de vampiro aí, cara, é um jogo fenomenal. Um joguinho que a gente trouxe até uma review esse ano aqui, que eu achei muito divertido, foi o Last Hero Nostalgiaia. Esse é um jogo especial, principalmente se você já jogou Dark Souls. Porque ele, a gente pode de certa forma falar que ele é meio que uma paródia a Dark Souls. Porque ele tem diversas referências e brincadeiras de coisas que acontecem em Dark Souls. Mapas com uma extrema referência, como Firelink Shrine. Além de uma série de outras referências, mas ainda assim ele tem o seu estilo próprio. E é um jogo muito divertido. Ele tem uma narrativa muito divertida, por sinal. Aqui a gente é jogado num mundo onde as pessoas desse mundo meio que estão amaldiçoadas. Elas estão se tornando pixeladas. E a gente joga com um guerreiro que é um stick, né? Um guerreirinho que é um bonequinho de palito. E a gente vai debravando esse mapa ali. E o jogo tem diversas brincadeiras com, tipo, quebrar a quarta parede. O jogo sabe que ele é um jogo, sabe? Então ele tá tendo problemas justamente por isso. Então você consegue acessar ali parte do jogo que seria como se acessasse o kernel do programa. Como se acessasse a parte de desenvolvedor do programa. Ele tem toda essa brincadeira. Ao mesmo tempo que ele mantém essa estrutura Souls ali. Fortíssima nele, né? E uma gameplay muito bacana. É um jogo muito divertido. Um jogo mais divertido também em Souls aí. Que eu joguei esse ano. E que pouquíssima gente ouviu falar. Ele é deveras divertido. Recomendo bastante. Desculpa, mas eu nunca sei como é que eu pronuncio o nome desse jogo correto. Se é Petman, Petmon, enfim. Mas o fato é que esse jogo é bom demais. Óbvio que eu já aviso aqui que esse jogo não é para todo tipo de público. Visto que ele é um jogo que não tem combate. É um jogo focado em narrativa e investigação. E a gente sabe que hoje em dia poucas empresas de jogos. Tirando ali os indies, né? Empresas de jogos que são um pouco grandes. São poucas que fazem jogos com amor. E a gente tem aqui a Obsidian, né? Que fez o Fallout New Vegas, por exemplo. Fazendo esse jogo. E é um joguinho feito com amor, sabe? A gente vai se passar numa pequena vila. Ali na Alemanha. No século XVI. A gente vai controlar um personagem chamado Andreas. E a gente vai passar por aqui em meio a mistérios. Vai acontecer. Tem um evento que acontece. E esse evento desencadeia uma série de coisas que a gente precisa investigar. E ele vai tomar, basicamente, do início ao fim do jogo. Ao mesmo tempo que você tem diversos personagens sendo apresentados. Personagens muito interessantes. Personagens que você precisa conversar, descobrir mais sobre eles. Você gosta de alguns personagens. Esse jogo te dá diversos momentos ali de curiosidade do que está acontecendo. De te prender de uma forma incrível. Ao mesmo tempo que tem momentos muito emocionantes. É um jogo muito bom, tá? Mas lembrando. Não é aquele jogo que você vai entrar. Você vai ter combate, nada do tipo. Você vai ler, ler, ler muitos diálogos. Ficar vidrados por esses mistérios. O lado bom é que o jogo está totalmente traduzido. Está ali no Game Pass. Inclusive precisa testar. Para ver se você vai se entreter com ele ou não. E ele meio que dá uma aula de história ainda para o jogador. Porque o jogo tem uma espécie de glossário. Toda vez que o personagem fala alguma coisa. Às vezes referenciando uma cidade. Um artista que viveu naquela época. Você pode clicar e ele abre uma espéciezinha de glossário ali. Porque o jogo é contato como se fosse um livro. E ele especifica o que é aquilo que ele está falando. O que é aquele autor. Então você meio que aprende um pouco mais ainda de história. Conforme você vai jogando o jogo. É um joguinho ali que sai um pouquinho da rotina de jogos que a gente está acostumado. Até mesmo dentro dos jogos índice. É apresentar algo um pouquinho diferente. É da hora. Rogue Legacy 2. Cara. Uma das joias desse ano. Descoberta por pouquíssima gente. O primeiro jogo. Eu acho que foi um dos primeiros Rogue Legacy que eu joguei. Inclusive o primeiro Rogue Legacy. Ele era extremamente divertido. E o Rogue Legacy 2 chegou. Pegou tudo o que o primeiro jogo fazia de bom. E melhorou. Adicionou diversas mecânicas novas. Alguns elementos a mais ali de Metroidvania. E deixou o jogo mais bonito e mais divertido. Você não precisa jogar o primeiro para jogar o segundo. Você joga tranquilamente. O charme desse jogo. Que além dele ser um Rogue Like. Ter diversos inimigos. Habilidades. Árvores de habilidades você vai desbloqueando. Você morrer e resetar tudo. Diversos biomas para você explorar. É que esse jogo tem a mecânica de que você nunca joga com o mesmo personagem. Você joga com o herdeiro daquele personagem seu. Que morreu anteriormente. E esses herdeiros. Eles podem ter classes diferentes. Como também eles podem sofrer de problemas diferentes. Você tem por exemplo personagem que fica de cabeça para baixo. Porque ele tem a vertigem. Você tem personagens que são míopes. Então você não enxerga muito longe. E tem personagens que tem diversos efeitos. Efeitos até que alguns são benéficos. Outros que de fato atrapalham o jogador. Mas você quer descobrir esses efeitos. Você quer ver como eles funcionam. Mesmo que ele atrapalhe. Porque é divertido. Então é muito interessante ver os diversos problemas ali. Que os personagens tem de nascença. E como isso impacta na gameplay. E se você tem algum desses problemas inclusive. Como eu por exemplo sou míope. Você fala. Cara realmente é isso. É da hora. Bug Legacy sempre foi um jogo muito bom. E o 2. Cara conseguiu fazer isso muito bem. Pena que o jogo teve um marketing horrível. Mas é um jogão. Recomendadíssimo. E aqui eu tenho um jogo que. Eu tenho certeza. Eu acho que ninguém que viu esse vídeo jogou. Yomawari Lost in the Dark. Este jogo. É uma das minhas franquias índice de terror favorita. E ele está no terceiro título. Mas relaxa que esse jogo. Ele é totalmente away. Dos primeiros títulos. Você pode jogar tranquilamente. O segundo jogo. Ele tem uma ligação mais ou menos com o primeiro. Mas também dá para jogar. Que é o Midnight Shadows. Mas esse aqui. Que é o Last Night. Você pode jogar tranquilamente. Ele aborda temas pesados. Inclusive os minutos iniciais do jogo. Você já vê. Como é que é pesado. O tema que aborda. E a personagem que a gente joga. Ela está tentando recuperar algumas memórias. Depois do que acontece com ela no início do jogo. E aí ela vai andar pela cidade. O jogo você anda para uma cidade. É um bairro do Japão. E conforme você vai andando. Você sempre vai encontrar espíritos. Monstros. E coisas conforme você explora o mapa. E esses espíritos são baseados. Muitos deles. Em figuras japonesas. No folclore japonês. Toda cidade é muito japonesa. É um jogo japonês. Por sinal. E a variedade. Se você não jogou os primeiros. Eles repetem. Em relação aos primeiros. Adicionam alguns novos. Mas se você nunca jogou. Os inimigos são todos novos para você. Você vai notar uma grande variedade. De inimigos. E no design. 2D deles. São muito bem feitos. São muito interessantes. E você controla a menina com a lanterna. Você precisa. Às vezes fugir. Se esconder. Agora nessa mecânica do jogo. Você tampa os olhos. Para você se esquivar. Mas tem espíritos que funcionam de forma diferente. Ao mesmo tempo que você explora. Descobre essas memórias. Então. É um jogo. Muito interessante. Tem um backtracking legal. É um meio que um mundinho aberto até. Acho que dá para considerar talvez. É um barriozinho aberto. Vai. Porque você consegue realmente explorar. Ali o seu barriozinho. Nesta ambientação. E é um jogo. Que embora tenha um designzinho. Fofinho. Kawaii. Ele é assustador sim. Ele dá uns momentinhos de medo ali. Ainda mais se você é um cara mais. Frouxito. Para os jogos de terror. É muito bom. Tem um vídeo. Inclusive aqui. Sobre os dois primeiros jogos. Específicos. Sobre isso. Basta procurar aí. Uma área e hardspers. Que vocês acham. Para finalizar. Nós temos um aqui. Que é um tantinho popular. Eu acho. Que é o Tunic. Ele ficou popular. Inclusive. Porque ele entrou como concorrente. De melhor indie do ano. Lá no The Game Awards. E esse jogo. Você olha para ele. Inicialmente. Ele dá uma vibe de Zelda. Muito grande. E ele é um jogo. Muito legal. É um jogo que. Recompensa muito a exploração. É um jogo. De exploração. Basicamente. Com alguns elementos. Dá para a gente dizer. Tem aquele elemento. Que você tem barra de stamina. Quando você morre. Você pode voltar no lugar. E pegar algumas moedas. Que você perdeu. Os inimigos renascem. Você tem estátuas. Que você se cura. E os inimigos. Consequentemente renascem. Então ele tem todo esse elemento. Mas ele tem uma progressão. Meio Zelda. Conforme você explora o mapa. Você acessa áreas. Totalmente diferentes. Consegue itens diferentes. Chaves para você. Acessar uma outra área. Que você não podia acessar antes. Então é um mapa muito interessante. Uma ótima variedade de inimigos. Um gráfico muito bonitinho. Muito fofinho. Além da raposinha. Seria muito fofinha também. É um jogo no geral. Muito bem feito. Feitinho com amor ali. E. Tipo. Não é nada extremamente inovador. Mas ele é um joguinho gostoso de jogar. É um joguinho legal. E é um joguinho divertido. Bonito. Que é o Tonic. Então meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueça de deixar aquele seu likezão. Se inscreve no canal. Um grande beijo. Um abraço. Um beijo. Até a próxima. E tchau.